Bom dia! Hoje sábado dia 23 do 7, 2021 Olha o marzão de Ponta Negra aqui em frente pessoal Olha aí o marzão da praia de Ponta Negra Rio Grande do Norte, Natal Tá andando pra ver? Um carro aqui na frente Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte Mais um dia, mais um final de semana Fazer esse vídeo curto aqui Nessa parte Aqui da parte de cima da praia A praia fica mais embaixo Aqui fica alguns hotéis, tem hotel também pousado aqui pro lado direito Então vamos lá, hoje sábado dia 23 do 7, 2021 Estamos em Natal, Rio Grande do Norte, aqui no bairro de Ponta Negra Ó, o pessoal aqui na frente já vão fazer um passeio de bugue nas dunas de Genipabu Acredito que o Adal lá de Manaus já fez esse passeio Um abraço aí pro Adal, lá de Manaus Letícia Cunha, lá de Fortaleza, Calcaia Abraço também pro Arastácio Vlogs, lá de Fortaleza Minha amiga Rosilda, lá de São José de Mipibu Pro Cripton, que tá sempre lá no canal Esses nomes eu lembrei agora Tem mais abraço E outros vídeos Pros inscritos Avenida Engenheiro Roberto Freire Passei agora por Ponta Negra Aqui do lado, esse terreno todo é do Exército Brasileiro Todo esse verde que vocês estão vendo aí do lado direito Pertence ao Exército, esse terreno O sinal tá vermelho ali na frente Então vamos diminuir aqui Não adianta chegar muito rápido O UNP, aqui do lado esquerdo Universidade Potiguar Um ônibus aí da MDC Viajar faz bem Transportando tantos clientes desde 1971 Lojas Verona do lado esquerdo Seaway Shopping do lado esquerdo Gourmet Burger Pizza Hut do lado esquerdo Nacional Volkswagen do lado esquerdo Supermercado Extra também Aqui do lado esquerdo E uma passarela aqui em frente Do lado direito Continuamos com o terreno aqui do Exército Brasileiro Agora estamos aqui em Nova Parnamirim Na Avenida Abel Cabral Açaí em Corio Muita coisa aqui de lanches Na noite, Pittsburgh Esse aqui do lado direito Esse aqui do lado direito é o Pastelanche Ainda é Pastelanche? Pastelouco Pastelouco Aqui é o Pastelouco Feirão da esquina O cara tá ali atrás das grades Infelizmente tem que ser A Avenida Boa Esperança Aqui do lado esquerdo Avenida Abel Cabral Parnamirim Nova Parnamirim Baigo Nova Parnamirim Cidade Parnamirim Supermercado Super Show Semana passada Semana passada tentaram Fazer aqui uma rotatória Colocaram como experiência Uma rotatória Mas não deu certo Voltaram com os semáforos Com os sinais E aqui é a CDA Distribuidora Vou fazer o retorno Pra ir lá pra Maria Lacerda Montenegro E aqui é a Deodato A Deodato Saindo da Abel Cabral Para Maria Lacerda Montenegro E aí E aí Amém. Amém. Abriu o sinal, vamos simbora. À direita, Maria Lacerda Montenegro. Trocão aqui do lado. Supermercado Extra também. São três supermercados extras. Um no Shopping, no Midway. Outro ali na... Outro ali na... Ganheiro Roberto Freire e esse aqui... Na Maria Lacerda. Estamos chegando aqui no Shopping Reis Magos. Shopping Reis Magos aqui tem algumas lojas. Você não paga estacionamento. Fica aqui na Maria Lacerda. Tem algumas lojas fechadas aqui, como em todos os lugares. Mas já tá voltando aí a clientela. Então aqui você vai ter barbearia, cópia, ótica. Tem o mundo dos suplementos. Tem a parte aqui da praça de alimentação. Uma praça pequena. Mas tem a Alba do Açaí. Eta Pizza, que geralmente é noite. Selvicef, Marmitaria. Tem aqui o Miguel Empanadas. Um argentino. Miguel Empanadas e as lojas. F Negreiros Fashion. Maria vai com as outras. Via Aiza. Clube da Make. Mabel Esmalteria. Maria Flor, que vai... Que vai abrir futuramente. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.